Oi, pessoal! Eu sou a Tati Maldonado. Seja muito bem-vindo ao meu canal! Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre o romantismo segunda geração em versos no Brasil. O nosso poeta escolhido foi Casimiro de Abreu, o poeta dos meus oito anos. Quando a gente chega na segunda geração do romantismo em versos no Brasil, a gente tem que pensar no ultra-romantismo, no mal do século e também na famosa evasão na morte. E a gente também vê que a gente pode lembrar sobre o Lord Byron, que fez a escolinha desse ultra-romantismo. O nosso poeta, Casimiro de Abreu, é um poeta que trabalha muito com a saudade e com o amor. A saudade dele é uma saudade que vem das coisas que ele vivenciou na infância dele, na pátria dele, no Brasil. Ainda muito jovem, ele foi para Portugal morar ali com os pais. E os pais eram donos de comércio e praticamente que obrigaram o filho a trabalhar nessa área do comércio também. Mas, não satisfeito, ele frequentava rodas de literatura e ali ele escreveu a sua única obra, As Primaveras. Dentro dessa obra, alguns poemas trazem um momento de nostalgia e muito amor. Ele fala sobre o Natal, sobre a vida em família, sobre coisas que nós amamos recordar da nossa infância. E por isso, ele escreveu um poema chamado Meus Oito Anos. Nesse poema, ele consegue resgatar aquela saudade da infância. Ó que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, a sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Nessa primeira estrofe, a gente consegue entender um pouquinho dessa saudade que o nosso poeta tem da sua infância, dos lugares por onde ele passou. Aos 17 anos, o nosso poeta já escrevia para a imprensa, onde ele publicou um conto e um drama, Camões e Jaum. O Jornal Progresso e a revista Ilustração Luso-Brasileira publicaram os seus primeiros folhetins, Carolina, e os primeiros capítulos de Camila, respectivamente. Assim como a maioria dos nossos poetas, Casimiro de Abreu também adquiriu tuberculose, a doença do mal do século. E com isso, ele voltou para o Brasil. Ali, ele viveu mais um tempo, publicou a sua obra As Primaveras e logo faleceu, seis meses após a morte do seu pai. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o Casimiro de Abreu. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o Fagundes Varela e o Junqueira Frei, que também fazem parte da segunda geração do romantismo em versos no Brasil. Se você gostou dessa aula, dê o seu joinha e compartilhe com os amigos. A Sombra das Bananeiras Naquelas tardes de Fagueiras, a Sombra das Bananeiras debaixo dos Laranjões Que também fazem parte da segunda geração do modernismo.